Hoje eu vou fazer um convite, que já não é mais convite. Está no ar o TT News. Antes de começarmos já, dá aquela curtida, do lado se inscreve e do lado ativa as notificações para ficar de olho em tudo. É jogo rápido! Pois bem, pessoal, eu vim falar aqui de mais um curso que está rolando. Vocês já viram nos TT News anteriores da Inês e do Felipe Cruz que nós tivemos aí um curso na Unirio e também um curso acontecendo aqui em São Paulo. Pois bem, e na mesma semana começou um outro curso na Unifesp de Guarulhos. Ele ia ser aberto ao público, porém em 15 minutos as vagas esgotaram dentro da própria faculdade. Mesmo pegando uma sala maior do que a anterior para abrir mais vagas, as vagas também encerraram. Bom sinal, visto que as pessoas realmente estão se interessando, querendo ir. E uma pena que não dá para abrir para mais pessoas. Mas, de qualquer forma, eu resolvi trazer aqui essa informação de que está acontecendo. É um curso sobre medievalismo e neomedievalismo, as retraduções da Idade Média. As aulas acontecem toda terça-feira, do dia 9 de abril até o dia 14 de maio, das 17 às 19 horas. As aulas serão ministradas pela professora doutora Flávia Galli Tachi e pelas mestrandas, também em Tolkien, Beatriz Faria e Sara Felisberto. No nosso blog vocês vão conferir todas as aulas que vamos ter lá. Porém, na última aula, no dia 14, eu estarei junto com a mestranda Sara Felisberto para falar aí as minhas impressões. Eu vou ser a voz do público dentro do meio acadêmico. Acho que vai dar uma tabelinha legal e vamos encerrar bem. Este daqui é o folder do evento, com todas as aulas. E aqui já está vagas esgotadas. Mas a gente também disponibilizou ele lá no Instagram do TT. Pode ser que alguma vaga remanescente apareça. Então quem quiser deixa aqui o contato e eu vejo como que a gente faz. Mas aí seriam só para as aulas restantes, praticamente para as duas aulas restantes, mas pode ser que tenha uma ou duas vagas. Quem sabe? Eu acho que, indiferente de não termos mais as vagas, esse movimento de termos aí três cursos seguidos no Rio, em São Paulo, só mostra que a gente realmente está tendo um fomento no estudo. E isso é muito bom, porque isso só acontecia nos Estados Unidos e na Inglaterra. E, de fato, agora Tolkien engatou aqui no Brasil. Ainda mais que nós teremos séries, temos filmes. Ou seja, muita coisa está acontecendo. O lançamento de novas obras. A HarperCollins apoia este e os outros dois cursos. Então é muito interessante ver que também a editora está caminhando junto com isso. Então tá bom, pessoal. Era um TT News rapidinho. Se você quiser ajudar o canal, clica aqui embaixo, seja um padrinho ou uma madrinha, ou cumpre seus livros pela Amazon.com.br, nos links do nosso blog. Não esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever e compartilhar esse conteúdo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.